Olá, este é o Design e Arquitetura e começamos essa edição já com uma questão, hein? E aí, quantos dias faltam para a Copa do Mundo 2018? A partir de hoje, a contagem agressiva dá por conta de que são 69 dias para o torneio internacional de futebol e o assédio, o local, o destaque, os campos, todos serão na Rússia. Vamos para lá? Essa é a nossa conversa, a nossa viagem para entendermos também as tradições, a cultura, a arte, a história, tudo aí para ser nossos correlatos em arquitetura, urbanismo, design, paisagismo. Bem-vindo! Este é o especial Copa do Mundo 2018, Rússia em destaque. E para a gente saber mais também dessa relação e entender aonde estão essas comunidades, aqui no nosso país, no Brasil, recebemos hoje, abrindo esse nosso especial aqui no estúdio, o doutor Danilo Kozemekin, que depois ele vai me explicar também aí a origem do nome, tem uma história também em torno disso, mas ele é representante da comunidade ortodoxa russa, aqui em São Paulo, exatamente em qual região? Bem-vindo! Antes de mais lá, eu queria agradecer a oportunidade, cumprimentar a todos que estão aqui assistindo. Bom, comunidade russa, né? Quando a gente fala de comunidade russa, tem que se lembrar de Vila Alpina. Vila Alpina? Muito próxima ali, ao lado, na verdade, de São Caetano do Sul, ali nós encontramos uma comunidade muito grande de russos, lituanos, poloneses, húngaros, é basicamente o leste europeu. A comunidade! Então, nós temos ali já uma região que foi o destino de muitos. Isso começou por quando? Olha, na verdade, a gente tem que considerar todo o avanço histórico no início do século XX, né? Temos uma quantidade muito grande, expressiva, de italianos, portugueses, espanhóis, mas também não podemos esquecer do pessoal do leste europeu, né? A questão é que fatos históricos, como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, consequentemente com a Revolução Russa, o início da União Soviética, então fez com que muitas pessoas daquela região tivessem que se mudar, simplesmente se mudar, porque havia uma pressão não só pela questão religiosa, mas pela questão política, né? Que foi o caso da minha família e de várias outras famílias que se encontram naquela região, né? Meu nome é Danilo Cozemek de Azevedo, na verdade eu não sou um russo puro. Graças a Deus que eu sou brasileiro, eu fico muito feliz em dizer isso. Eu acho que essa mistura faz com que o nosso país também seja tão representativo, né? Não, com certeza. Na verdade o Brasil não tem um rosto, né? Veja bem, nós somos brasileiros, né? Existe um rosto, né? E eu acho que isso que torna o nosso país tão rico, né? Essa diversidade. E qual que é o ponto? Eu sou uma mistura, né? De fato, de russos, lituanos, portugueses e italianos. Enfim, não tem uma cara, né? Mas eu cresci com a minha família por parte de mãe, que é russa, né? Sim. E assim, basicamente eu absorvi toda essa cultura, toda a questão de valores, princípios. E tanto que até o meu apelido é russo. Qual é? É russo, russo. Russo, ah! Entendi. E o que é a origem do seu sobrenome? Como que a gente, pelo sobrenome a gente começa também a entender quais são aí as origens, né? E as formações como você me passou agora. Não, com certeza. Então, vamos lá. O meu nome é abrasileirado, Kozemekin, né? Ele até é uma piada que criaram quando eu fui. Eu tive a primeira oportunidade de estudar em Moscou, né? Eu tinha 15 anos e eu cheguei, né? Bom, meu nome é Danilo, Kozemekin, tenho parentesco russo e o pessoal, Kozemekin, mas que nome é esse, né? Qual que é a questão engraçada aí? Koze significa bode. E mekin é o barulho que o bode faz. Ah, Kozemekin. E começou, eu não me zoava com isso lá e ficou a piada. Mas qual que é a dinâmica? Eles mudaram o meu sobrenome quando chegaram aqui no Brasil. Não entenderam, né? A pronúncia. E o sobrenome de fato é Kojamiak, né? Ah, Koja. Kojamiak. Ah, por causa do som, né? No caso de consoantes, né? Exato. Você precisa levar juntamente para um som mais fechado, né? Isso, isso. E o que acontece? Minha família, ela é originalmente da Sibéria. E lá, não só na Sibéria, não só na Rússia, mas na Europa, de modo geral, você tinha um sobrenome que ele levava a sua profissão, né? Então, basicamente, todos os sobrenomes têm algum sentido pelo que a pessoa exercia, pelo que a pessoa fazia. E Kojamiak nada mais é do que a pessoa... Kojamiak. Kojamiak, enfim, é um pouco mais complicado. Dá uma enrolada, né? Sem dúvida. Mas qual que é a situação? Kojamiak, na verdade, era as pessoas que recebiam a caça, né? Então, recebia os animais já mortos, no caso, e eles tiravam couro, né? Entre aspas, eles seriam uns teceladores mais primitivos. Mais primitivos. Exato, né? E aí foi, né? Mas eu, a minha família, pelo menos o meu bisavô, é muito bacana essa história. O meu bisavô, ele era militar. Ele foi da cavalaria imperial russa, né? Então, ele, no caso, defendia os czares, né? Tanto que ele não foi a Primeira Guerra Mundial, porque ele era da cavalaria, então defendia a nação, né? Então, defendia o império russo naquele momento. Quando você tem a Revolução Russa em 17, vai final 17, 18, e o início da Guerra Civil Russa... Você tem essa trajetória, esse espaço, né? Sim, sim. O que acontece? Meu bisavô, ele... No caso, ele não podia se dizer, de fato, um menchevique, né? Porque ele não era revolucionário. Ele defendia o império, né? Mas com a morte dos czares, infelizmente, a Rússia se dividiu. Então, você tem os bolcheviques e os mencheviques, de 18 a 21, na Guerra Civil. Meu avô lutou, obviamente, pelos mencheviques. Mencheviques significa a minoria, né? Minoria. O exército branco. E os bolcheviques, maioria, o exército vermelho, né? O alterno dessa Guerra Civil, nós temos a vitória dos bolcheviques. E, no caso, o início, né? Que a gente chama da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? União Soviética. E qual que foi a situação? Muitas pessoas se viram numa situação de conflito. Porque a União Soviética, de fato, as pessoas que compunham o Partido Comunista, elas eram contrárias aos valores que eram preservados pelo império. E, principalmente, eles eram contrários à fé ortodoxa, né? Tanto que essa perseguição, ela se intensificou muito nos anos 1926, quando você tem a morte de Lenin, no caso, tem o início dentro do... Digamos assim, vamos falar entre aspas também, do governo de Stalin, né? Que foi aquele punho de ferro que causou a necessidade que muitas pessoas saíssem do país, não? Então, qual que foi a dinâmica? A minha família ficou na... A família Khojamiak, né? Ficou na Rússia até 1926. E, após esse período, eles foram até a Lituânia, na cidade de Kaunas, que eu tive a oportunidade de visitar. Tenho primos de quarto, quinto grau, mas, de qualquer forma, tenho família lá. E, qual que foi a dinâmica? Meu vô nasceu em Kaunas. Meu vô nasceu em Kaunas, mas é russo, né? Eles ficaram lá três anos e só depois disso que vieram ao Brasil. Na verdade, eles se focaram em virar América, né? Porque eles sabiam que havia muitas comunidades nessa região, comunidades russas, né? Então, a gente tem uma concentração considerável nos Estados Unidos, na Argentina e, obviamente, no Brasil. E como é estar no Brasil, ter aí também os seus resgates, né? Essas memórias, a aproximação é muito forte, né? É só geração, só a anterior, né? Sim. Como que é manter essas tradições? Bom, na verdade, o que acontece... Eu relaciono tradição com a minha família, né? E família, obviamente, eu relaciono com os meus princípios e os meus valores, né? Felizmente, eu tive a oportunidade de crescer com os meus avós, né? Que, infelizmente, meus pais se separaram, né? E eu cresci com a minha mãe. E o que aconteceu? Minha mãe, ela desde sempre, sempre trabalhou, né? Ela sempre teve essa necessidade de trabalhar, sair de casa e quem me criou foram os meus avós, né? Então, eu tive a criação mais tradicional possível com avôs russos, né? E foi maravilhoso. Eu, na verdade, posso dizer que foi um dos melhores momentos da minha vida, assim, né? E tanto que eu quero até aproveitar para mandar um super beijo para a minha avó aqui na... Primeira palavra aqui, vou ensinar em russo aqui. Minha babushka. Babushka. Então, esse especial, a partir de agora, no Design e na Arquitetura, vai ser dessa maneira. A gente vai mergulhar porque são os nossos correlatos, né? As nossas referências para desenvolvimento também de muita coisa bacana que a gente pode fazer este ano. Sempre dessa maneira, a nossa base de arte, de história e as nossas memórias. Essa troca, né? De relação com os povos, com as comunidades que estão aqui. Nós selecionamos algumas situações, né? Algumas imagens que trazem aí também um histórico e também acho que vai nos ajudar a entender um pouco mais. Quando a gente fala o que é tradição, o que é memória, o que é mantido aqui. Vamos começar a ver essa parte mais, assim, de comilança, né? A culinária russa tem uma influência muito forte, né? Puxa Deus. E, inclusive, a gente vai depois aí também anunciar, né? Neste mês, a comunidade russa da Vila Alpina está aí organizando um grande evento. Sim. E a gente vai dar aí detalhes também. Vamos começar a ver também a culinária, porque a reunião ao redor da mesa, para vocês, é sagrada, né? É sagrada, é sagrada. Inclusive, hoje também, nós temos uma celebração muito especial e sagrada. Depois eu dou mais detalhes relacionados à Páscoa em si, essa diferença entre o ortodoxo e o católico. Sim. E para ficar mais fácil, né? Porque a nossa já passou, nós estamos vivendo na de vocês. Sim, sim. Mas vou tentar explicar de um modo bem simples. A gente tem essa questão de falar, eu sou católico, eu sou ortodoxo, nós somos todos cristãos, né? Então, vamos imaginar Jesus Cristo, quando você tem a igreja primitiva, né? Então, vamos falar de um período dos anos 300, 325, 325, uma boa data que foi o concílio. Qual que é a dinâmica? Você tem cinco patriarcas naquele momento. Você não tem a dinâmica de falar, eu tenho um papa, eu só tenho Roma. Não. Você tem cinco patriarcas naquele momento. Você tem o patriarca que fica em Roma, obviamente, você tem o patriarca que ficava em Constantinopla, Antioquia, Alexandria e Jerusalém. Você tinha cinco patriarcas naquele momento. O que acontece foi que em 1054, obviamente depois de Cristo, você tem um evento que chama-se Cisma do Oriente. Afinal, o que foi esse Cisma do Oriente? Foi a cisão, a separação da igreja católica apostólica romana e igreja ortodoxa grega naquele momento. Mas, no caso, qual que é o ponto? O porquê dessa separação? Fato é que naquele momento o mundo não era dividido da forma como a gente conhece hoje, Américas, enfim. Então, qual que é a dinâmica? Você tem a necessidade de analisar o mundo naquele momento entre Oriente e Ocidente na Europa. Você tem Europa, Ásia e tal. Qual que é o fato? O patriarca de Roma, ele tinha uma influência muito maior na porção ocidental. E o resto dos outros quatro patriarcas que ficavam na porção oriental era diferente, era uma situação distinta. Então, qual que foi o ponto principal para que você tivesse essa separação entre as duas igrejas? Foi que o patriarca de Roma e a igreja de Roma propunham uma infabilidade do Papa, ou seja, o Papa era infalível. E, entre outros vários pontos, mas de um modo geral é isso. Você tem a igreja católica e apostólica romana de um lado, a igreja ortodoxa grega naquele momento. Qual que é o fato? A igreja ortodoxa, o que ela significa? Ortodoxos do grego, né? É ortodoxos, caminho reto. Ela tende a manter a tradição desde lá de trás. Por isso que é um universo mais, entre aspas, fechado, né? E bem mais conservador também. Mas essa é a explicação, né? E hoje, e às sextas-feiras, o que acontece? Então, o que acontece? Voltando para a questão da Páscoa, de um modo bem geral, o que é a Páscoa? A Páscoa já era comemorada bem antes pelos judeus, que significava o quê? A comemoração do povo hebreu quando eles atravessam o mar vermelho. Então, era um rito de passagem, comemoração de passagem. O que acontece com o cristianismo, com Jesus Cristo? Jesus Cristo, quando ele tem a situação que ele foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Então, você tem a passagem, novamente, da morte para a vida. Da morte para a ressurreição, para a morte para a salvação, né? E qual que é o fato? Você tem, necessariamente, naquele momento que a igreja se iniciou, em definir qual seria essa data. Porque o que acontece? O calendário judaico é totalmente diferente do que a gente segue. Do cristão. Exatamente. Então, o que aconteceu? Em 325, o Conselho de Inicé, salvo engano, a igreja tentou definir como é que seria feita essa estipulação da data em específico, que era muito complicado conseguir linkar. Então, ficou definido, na verdade, que seria o seguinte. Quando você tem a primeira lua cheia, né? Então, você tem a primeira lua cheia da primavera no hemisfério norte e, no caso, do outono do hemisfério sul, você conta o próximo domingo, é a páscoa. É a páscoa. É, por isso, essa explicação. E hoje a gente vai ter logo mais, né? Vocês têm todos os seus rituais, mas hoje é especial. É a Sexta-feira Santa. Hoje é a Sexta-feira Santa. Sim. E voltando aos costumes, por isso a gente viu aquelas imagens, né? Tem uma explicação. A culinária é presente de vocês desse jeito, né? Envolvente. E tem toda uma explicação que é a utilização da base do que é ali, né? É um doce, né? Que é feito por... Ah, você mostrou o circo, né? É, vou pedir para mostrar de novo as imagens corruais, né? Inclusive, quero mandar um abraço. Para quem? Para a gestante? Ah, a Lisa. A Lisa, né? Que também é da comunidade, que me ajudou nessa produção. E pode passar para a próxima, tem uma explicação. Sim, sim. Como vocês podem ver ali, tem um X e um B. Isso, obviamente, considerando o nosso idioma, né? Na verdade, não é um X e um B. Na verdade, é um... Aquilo significa Christos vos cresces. Aquilo é eslavo antigo. O que acontece? Christos vos cresces significa nada mais, nada menos do que Cristo ressuscitou. Isso nós, no caso, comemos durante o período de comemoração da Páscoa. E nada mais é do que a comemoração da ressurreição de Jesus Cristo. Quando você fala para alguém, na verdade, quando você começa esse período de comemoração da Páscoa, você não cumprimenta a pessoa falando, olá, como vai? Você fala, Christos vos cresces. E a pessoa que responde, vaiste no vos cresces. O que significa isso? Cristo ressuscitou. E a pessoa responde, em verdade, ressuscitou. Em verdade, ressuscitou. Então, é por isso que nós sempre vemos esse X e o B, que na verdade não é um X e um B, é o Christos e o vos cresces. Outra situação são as cores, as tradições, as músicas, as danças folclóricas são mantidas. Não, com certeza. Na verdade, eu até também quero mandar um abraço para os meus amigos do Grupo Volga. Ali também mais informações, porque também tem um costume de sapatos. Uma coisa bem íntima de vocês, que é quando chega a ser a residência, né? Sim, não, tira o sapato. Tira o sapato. Quando a gente planeja a situação de entrar numa casa e a construção também, né? A arquitetura e o design, a gente sempre tem um espaço maior na frente da porta, exatamente para acomodar os sapatos. Olha que essa relação de conhecer os costumes, as tradições, o que também influencia num projeto arquitetônico, num projeto também de design de interiores. Voltando um pouquinho na imagem anterior, a gente vai falar da festa, já aí no final de uma repassada. Neste mês, quando vai acontecer? Sendo dia 22, no caso, no domingo, né? E é uma grande oportunidade para aquelas pessoas que realmente gostam, né? E, vamos falar a verdade, curtem, né? O diferente, curtem aquela... Aprovar coisas novas, né? E, obviamente, conhecer aquilo que já é antigo, aquela nossa tradição. Eu vejo essa oportunidade de mostrar para as pessoas que nós temos uma comunidade, nós temos essa união para preservar e fazer com que isso continue com as próximas gerações, né? É muito difícil manter uma tradição milenar, assim, tão, como é que se diz, tão presente nas vidas das pessoas, né? Mas eu tenho certeza que, dessa forma, é uma grande oportunidade das pessoas conhecerem isso. E mais cultura e mais tradições temos aqui no estúdio. Pode mostrar para nós, Danilo? Bom, ontem me foi pedido, né, para trazer alguns itens, né, que são tradicionais, que representam bem a cara do russo, né? Então, eu trouxe dois itens aqui, mas eu também tenho um terceiro que eu vou mostrar daqui a pouco. O primeiro deles é a matrioshka. Matrioshka, na verdade, que é super conhecida por todos, né? Todo mundo, talvez, às vezes você até tem isso aqui em casa e não saiba o real significado disso aqui, né? A matrioshka nada mais é do que a matriarca. Matriarca, a mãe, né? Como vocês podem ver, quando eu abro aqui, vai ter uma outra bonequinha, vamos lá, que essa aqui é das tradicionais mesmo, é uma madeira difícil. Mas qual que é o ponto? Vamos por partes, vamos por partes. É que eu aprendi, é que eu faça você mesmo o teste. É na hora, viu? Não tem nada combinado, né? Qual que é a situação? Se vocês perceberem aqui, quando eu abri essa maior, a que vem logo dentro aqui é idêntica, certo? E a outra também, certo? Vou abrir assim para ir mais rápido. E a outra também. E a outra também. E assim por diante. Mas qual que é o real significado em você ter uma bonequinha que sempre continua a mesma, mesmo depois de você abrir várias delas, né? Isso nada mais é do que os valores, os princípios e as tradições que são passadas na família desde lá de trás e se mantém. E o que acontece? Muitas pessoas pensam que o povo russo é machista, não coloca a mulher muito em evidência, e é totalmente o contrário. A mulher, ela tem um papel, quiçá, o mais importante dentro da família e na sociedade, porque ela é responsável por essa situação de passar os valores, educar os filhos e manter essa união da família, né? Além disso, eu trouxe aqui, eu até peço desculpas, eu trouxe no carro, acabou soltando aqui em cima. Só com reflexo, assim, vira um pouquinho. Aí, aí, isto. O que acontece? Essa aqui é um ícone de Nossa Senhora, né? Todos os russos têm uma imagem de Nossa Senhora, Jesus Cristo. E qual que é a situação? Mais uma diferença entre os católicos e os ortodoxos, né? Os russos, eles criam, eles fazem essa dinâmica de conexão com o divino, com representações e pinturas como essa, né? Os católicos já têm mais o costume de criar essa conexão com o status, né? E qual que é a situação aqui? Nossa Senhora, ela, nada mais é do que a maior representação de santidade e pureza que nós temos na igreja. E eu sou muito devoto de Nossa Senhora, eu sou, na verdade, eu sou muito religioso. E aí, agora que eu mostro o terceiro item, que é a minha corrente, ela mora aqui. Como vocês podem ver, eu tenho um crucifixo, né? Esse crucifixo me foi dado quando eu fui batizado na igreja, né? Então, foi quando eu era bebê, tinha 40 dias de vida, né? E eu carrego isso comigo sempre, né? E todos os russos fazem o mesmo, né? Os russos ortodoxos tradicionais, eles sempre carregam junto de si um crucifixo, normalmente do seu batizado, né? Então, assim, obviamente eu trouxe uma visão mais tradicional do russo, né? Que é a matriótica, um ícone e o crucifixo, né? Mas isso representa bem o que é o povo russo, né? É um povo muito preso às raízes tradicionais da fé, dos valores e dos princípios e, obviamente, da família. Vamos ver também, muito interessante, mas vamos ver também aqui envolvidos, né? Eu nesse estúdio hoje, totalmente especial aí, parece que a gente está nesse clima, né? Falta 69 dias, né? Falta o mundo chegando aí e junto, muita história, memória, tradições, cultura, arte, tudo isso misturado e trazendo aí também uma base para a gente criar em arquitetura, em paisagismo, em design. Realmente aí, os correlatos, para daqui para a frente a gente pensar mais sobre também o ocidente. Vamos aproveitar e ver aí como foi e como é atualmente a construção da igreja, do símbolo, né? Da primeira igreja, né? Considerada aqui no Brasil, ortodoxa russa em São Paulo, né? Sim, sim. E antes aí, tínhamos, também frequentavam, vocês, aquela região tinha locais improvisados, aí nasceu o projeto. Ah, aqui. É desde 1930? Isso, a paróquia da Santíssima Trindade. Ah, interessante. Então, para mim é como se fosse uma segunda casa. Você está na região ainda, na Vila Alpina? Sim, sim, sim. Eu moro literalmente três minutos de distância ali da igreja, né? E muita felicidade em ter essa comunidade ali, muita felicidade em ter essa igreja ali, né? Na verdade, o que nos une, de fato, inicialmente, é a igreja, a fé. Tanto que é muito presente isso, né? Não só com o povo russo, mas com vários outros povos que vieram ao Brasil, eles sempre se reuniram ao redor desse símbolo de fé. E é muito poderoso isso, é muito forte isso. E a igreja, ela hoje conta com uma comunidade um pouco menor da que iniciamos lá atrás, né? Mas, muito felizmente, em especial essa semana, nós temos muitos fiéis participando dos ofícios religiosos. Hoje, aliás, tem um ofício religioso muito importante. Amanhã, aliás, amanhã a gente pode considerar o ofício religioso mais importante na igreja, né? Que nós temos a festa da ressurreição de Cristo. E todos estão sendo muito bem-vindos, caso queiram conhecer. Mas, tem um detalhe, a gente segue a tradição, a risca, né? Então, qual que é a situação? A missa, ela se inicia às 11, às 23 horas. Às 23 horas. E tem-se a celebração, de fato, à meia-noite, né? Quando nós temos a ressurreição de Jesus Cristo, né? Então, é um detalhe, né? Muitas pessoas até se assustam, mas como assim, de madrugada, né? A missa se estende até às 4 da manhã, assim. Aí, hein? Esse é o design da arquitetura aí, por dentro mesmo da Rússia, fazendo aí, trazendo essas informações e fazendo você sentir, ficar nesse clima. Danilo, tá pronto para a Copa do Mundo? Ah, mas com certeza. Eu adoro esporte, adoro o futebol, né? Eu tenho fé que o Brasil será a Hexa esse ano, né? Eu, muito embora seja russo, eu tenho família russa, eu também tenho um pezinho na Itália, né? Eu sou palmeirense, esporte, mas eu tenho fé que o Brasil vai ganhar esse ano, né? Tem tudo para ganhar. Já demos uma resposta ali para a Alemanha. Falta ainda alguns gols, né? Para acabar com aquele saldo. É, já está a recuperação chegando, né? Sem dúvida. Então, vamos dar um pulinho? Vamos ver aqui um filme oficial da FIFA aí, que organiza o Mundial? Temos aí as primeiras imagens, isso é a divulgação que vem aí pela FIFA, né? E, para deixar a gente por dentro, detalhes, o que a gente vai encontrar e o que a gente vai sentir, né? A partir do mês de junho aí, desse jeito. Exatamente aí, a abertura vai ser dia 14 de junho e os jogos, o torneio vai até dia 15 de julho. A competição contará aí com a participação de 32 seleções nacionais. Ao todo, serão 64 partidas, hein? Muito jogo, muita emoção, muita torcida. E será a 21ª edição, desde que o mais importante campeonato internacional de futebol do mundo começou, hein? E a cerimônia vai ser... E o primeiro jogo, assim como a final, ocorrerão no Estádio Olímpico, em Moscou, o Luzinique. É assim a pronúncia, né? Luzinique, dessa. Muito bem. E a população da Rússia, hoje, ela está passando aí em 146 bilhões, né? Não, mil milhões. Milhões, desculpa. 146 milhões de habitantes, né? E graças a sua enorme extensão, tem 11 fusos horários, gente. Então, também as sedes vão ter jogos e horários aí que a gente vai ter que seguir também aí uma tabelinha para não perder nada. E além de série, o país que mais faz fronteira com outros países. Então, quem for também, e na hora da mistura, que a gente já tem esse costume de entender um pouco mais o que é a cultura do adversário daquele time. A Copa faz isso, né? Ela traz muito próximo e a vontade de pesquisar, de saber. Quem não vai, pesquisa. Mas a gente tem toda a cobertura da mídia também fazendo esses aspectos, né? Trazendo esses aspectos e fazendo essa incursão também em outras culturas. Como que está procurando a região? Olha, eu vou ser bem honesto com vocês, as pessoas começaram a se atentar mais a essa situação de pensar Ué, é na Rússia, mas tem russo aqui, né? Tem russo aqui, né? Então, sempre existiu, pelo menos nesses últimos anos, né? Graças a Deus. E assim, a procura está bem grande, né? Muitas pessoas vêm falar, mas e aí? Vocês têm curso de russo? Vocês conhecem professor de russo? Como é que é essa comunidade, né? Então, é por isso que nós pensamos que é um grande momento, né? Para colocar em pauta a nossa igreja, colocar nossos eventos, nossa cultura e nossa tradição. É uma cultura muito rica, né? E realmente, a Copa do Mundo tem essa força de união e, obviamente, mostrar aquilo que pouco é mostrado nos filmes, nos documentários, nas notícias, né? É o outro lado, digamos assim, né? Vamos dar uma olhada também na geografia? Com certeza. Tem umas imagens bacanas aí de mapas, né? Bem grandes. As cores, né? Sim, sim. A da bandeira, né? Isso vai predominar muito, a gente vai ver com muita frequência esse azul, né? Para a gente que trabalha em design, tem esse momento. Ali já temos ali o percurso, né? Das cidades que vão fazer, serão sede, né? De diversas seleções, né? Para as partidas aí de 14 até finalzinho do mês, até metade do mês de julho, né? Trazendo esses detalhes e essa aproximação. Hoje a gente sabe que é possível fazer conexões, ligações, você tem muita frequência, você viaja muito para lá ou você está se programando ainda para conhecer? Porque também tem essas idas e vindas e a gente precisa se organizar para ver parentes, localizá-los também, né? Não, com certeza. Assim, acredito que essa tecnologia que nós temos hoje é maravilhosa, possibilita essas conexões, esses contatos, né? Mas, assim, quando eu fui a Moscou a primeira vez, né? Eu tinha 15 anos, então foi em 2009. Foi em 2009 a primeira vez que eu fui, tive uma grande oportunidade, aliás, que foi proposta pela prefeitura de Moscou, que foi ficar num camp, um summer camp, que eu fiz um curso, um intercâmbio de um mês e meio, mais ou menos. Eu fui com outros amigos, que também são da comunidade russa, aqui de São Paulo, mas lá eu não tive muita oportunidade de conhecer Moscou em si, né? Eu tive uma outra oportunidade em 2014, em 2003, Minto, que eu fui fazer um curso mais avançado de russo em uma universidade em Moscou, né? Então, foi uma grande oportunidade de conhecer a cidade, ela é muito bonita, muito bonita mesmo. É diferente de tudo que a gente já conheceu, eu posso afirmar isso. Felizmente, eu tive a oportunidade de conhecer várias cidades no planeta e, assim, Moscou é uma mistura de tudo. Porque você tem aquele rompimento com aquela perspectiva, aquela arte mais do império, com muita influência da religião, né? E quando você tem o período... São cenários, né? São cenários, são cenários. A gente fica ali olhando e fala assim, não é possível aquela arquitetura acontecer e estar descritiva daquele jeito e se manter dentro de uma cidade que já pensa em urbanismo, um planejamento sustentável, né? A gente tem exemplos que logo, logo, aqui durante o programa e nas próximas edições a gente vai entrar em detalhes também dessa maneira para seguir. Mas também tem influência muito considerável, né? De como foi a União Soviética. Então, aquela proposta do Estado planejar tudo, né? E o que acontece? Você tem um pouco dessa... Eu, no meu ponto de vista, né? Eu entendo muito pouco de arquitetura, né? Mas eu sou da área jurídica, né? Mas é bom apreciar o belo, né? Mas é um olhar adequado, né? Apreciar o belo. Você é da comunidade, você tem aí no sangue, com ainda mesmo esse diferencial, entender mesmo. A arquitetura soviética, ela tem uma característica própria, ela tem a beleza própria, né? Mas, infelizmente, num conjunto mais geral, você perde um pouco daquele brilho, né? Do império. Então, quando você analisa, por exemplo, essa imagem, né? Olha as cores, né? Tom Marquez, né? Exatamente. Isso é uma herança, né? Do período imperial, né? Então, quando você... Eu não sei se você tem uma imagem... Mas o que acontece? Ah, isso já é o mais moderno. Essa área era moderna. Essa mistura, né? Essa miscigenação que tem na arquitetura hoje. Mas o que a economia planificada da União Soviética oferecia naquele momento era muito quadrado, muito cinza, sabe? Mas era... É uma coisa diferente, né? E Moscou é exatamente isso. É a mistura dos dois. São Petersburgo, no caso, eu não tive a oportunidade de ir até lá. Mas muitos amigos já foram. Eu já estudei um pouco da história, né? De lá é assim. É maravilhoso. Eles preservaram bem e tem essa expectativa mais europeia naquela região, né? Então, acho que um lugar único é Moscou. Isso de longe, né? Porque você tem essa mistura. Mas a beleza, né? A joia da Rússia está em São Petersburgo. E sempre a gente vai ter símbolos, né? Quando a gente tem grandes eventos. E um deles, né? A gente pode falar que sempre é escolhido, né? Está dentro aí de um cronograma de trabalho, da divulgação pela FIFA, que é um mascote. E este ano, bem, presta a edição da Copa do Mundo. É um simpático lobo, né? Chamado Zabivakwa. Ele usa um uniforme aí de futebol, né? Nas cores da bandeira da Rússia, né? Que predomina a cor vermelha, branca e azul. Em russo, seu nome significa aquele que marca. É isso aí. Dá e gol, né? Exatamente. Então, essas cores, né? Vermelha, branca e azul, a gente vai ver muito. Até mesmo por isso que a gente viu as imagens anteriores, cartões postais, tudo. Porque era muito utilizados como símbolos e marcações, né? Por sistemas, por modelos de governos, né? Sim, sim. Anteriormente. Ó o vermelho aí predominando também, né? Que aí é o logotipo resgata aí a tradições da arte da Rússia, principalmente na referência aí. Neste caso, a taça, né? No final, lá no alto, ela tá formando aí, ela recebeu formatos de ovos faberguê. 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 Ah, já tô no meu curso aqui online, busso. Joias da época dos Cezares, né? Cezares, Cezares. Ao mesmo tempo, pretende mostrar um aspecto moderno e inovador da Rússia atual. O logotipo mostra aí o troféu estilizado nas cores vermelha, preta, azul, branca e dourada. O desenho foi elaborado pela Blandia Central, um estúdio de criação de Portugal. Olha aí o intercâmbio também de conhecimento, né? Isso que é legal. O mundo todo vai parar por um período pra conhecer muito mais a cultura, a história, as tradições. E os profissionais das áreas de design e outras áreas também se misturando desta maneira, né? E o tempo lá, hein? Será que vai ficar assim, mais pra friozinho, cara de São Paulo, quando o garoa é assim? Olha, eu vou falar uma coisa que talvez assuste as pessoas, né? O verão de Moscou é, quiçá, mais quente do que aqui. A Rússia, de modo geral, a gente sempre imagina a imagem de neve. É totalmente o contrário. Você tem os dois lados, né? Você tem o muito quente e o muito frio, né? Eu, quando fui, eu tive a oportunidade de conhecer o lado mais quente, né? Aliás, eu até falei assim, poxa vida, eu adoro frio, adoro o clima mais fresco, né? Nem quando eu venho pra Rússia, tá tão fresco assim, tá quente, né? Mas a situação é essa. Então, o que a gente pode esperar lá na Rússia, de modo geral? Não digo em específico a Moscou, mas em todas as séries que vão ter os jogos da Copa do Mundo. Vocês podem esperar, sim, sol. Vocês podem esperar, sim, um clima paulistano, né? Que às vezes você tem uma chuva forte, depois já fica sol. Aquela loucura, né? Mas lá é bem mais definido do que aqui, no Brasil. Você tem o clima bem frio e o clima bem quente, né? E nesse período, podem levar camiseta, bermuda, que vai estar bem quente. Vamos passear mais um pouquinho? Vamos assistir mais aí um minutinho do vídeo de divulgação da FIFA aí, pra gente entrar no clima, já que 14 de junho é abertura, né? Sim. Oficial, e já vamos ter partida, vamos ter jogos aí em torno do que a gente espera, né? De disputas aí das seleções selecionadas pra Copa do Mundo 2018, né? Vagas já conquistadas em etapas anteriores. E esse clima, acho que a gente vai começar mesmo a sentir, a perceber que esse interesse, será que vai esquentar muito, se não, o como fazer. Ou a gente vai começar a ouvir aí as coletivas da seleção brasileira, né? Sim. A participação muito mais aí específica, mas também abrangente, né? Que vem aí a mídia geral. E, pô, já chegou mais uma Copa! As pessoas vão parar e vão falar, mais uma Copa chegando! Isso que é envolvente, que isso que é legal também. E lembrando, né, que todo o nosso aspecto, quando a gente precisa buscar como referência, né, Danilo? A gente busca nas nossas memórias, né? Como projetar em qualquer área, né? Não só especificamente aí pros projetos arquitetônicos de design, né? Em outra... que estão envolvidos em grandes construções ou reformas. Mas a gente busca entender, primeiro, a situação, pra quem a gente tá fazendo aquele projeto. E, depois, o que é sentir esse ambiente, né? E aonde esse ambiente está geograficamente e também aí para quem a gente tá atendendo. E tudo isso dentro do nosso complexo aqui de arquitetônico, né? A Rússia é tão extensa, a gente vai precisar fazer aí pelo menos mais uns três programas pra trazer esses detalhes. E você já tá pronto aí, sendo o nosso aí também consultor. E já que eu tô falando especificamente agora sobre projetos, eu queria passar mais algumas informações aqui sobre muitas construções que levam seus visitantes aí a ficarem contentes e, principalmente, encontro o que é o expressionismo na arquitetura na Rússia. Desta forma, sempre lembrando que ela é enigmática, né? Mas ela tem aí um viés, uma lógica, uma escola que se seguiu, né? E as igrejas, né? Elas aí são realmente pontos importantes que tem que se fazer o estudo em cima das igrejas e pra entender ao seu redor, porque é uma representação. Pra vocês, sendo aí a representação da comunidade aqui em São Paulo, o que é ter ali um bairro como a Vila Alpina, né? É tão representativo e esse vai e vem, né? De vocês na comunidade e conseguir incorporar o que temos aqui no Brasil de tradições com a de vocês. Na verdade, eu consigo ver essa questão como riqueza. Pra mim, isso é a maior riqueza. É você conseguir manter a sua história, você conseguir manter as suas tradições e os seus valores, né? Como eu disse anteriormente, né? As famílias que vieram lá da Europa, vieram da Rússia, elas se uniram aos iguais, aqueles que têm os mesmos costumes, aqueles que têm as mesmas visões, né? E é muito interessante, porque essa é a história da minha família, né? Essa é a história da sua família, a história da sua família, todo mundo, né? O Brasil é isso, né? O Brasil é essa riqueza, né? De pluralidade, essa riqueza de diversificação, né? Eu me vejo como uma pessoa privilegiada em poder viver ali, em poder compartilhar essas ideias, compartilhar essa tradição e principalmente compartilhar essa fé com amigos, familiares. E se Deus quiser, eu tendo a minha família mais pra frente, eu quero poder passar essa mesma visão e esses mesmos valores pra que os meus filhos e os meus filhos tenham esse mesmo ponto de vista, né? E como que é esse lance de... Vamos bater uma bola? Claro. O futebol pra vocês, né? Dentro da comunidade. Como isso tá acontecendo? Bom, vamos lá. O que acontece? O russo, ele é muito conhecido pelos esportes olímpicos, né? Ele é muito forte nisso. O que acontece é que, assim, eu tenho hobbies um pouco distintos daqueles que são conhecidos aqui no Brasil. Eu não sou muito bom de jogar bola, né? Eu tentei arriscar o vôlei na faculdade, mas o meu hobby é um pouco diferente. Eu pratico tiro esportivo, jogo paintball, né? Mas o que acontece? A comunidade em si, a gente tem esse gosto, assim, de assistir e tal, mas eu desconheço na comunidade russa, assim, um grupo que seja... Mas como é que fala? Boleiro, né? Que eles falam aqui a pessoa. Boleiro, é. Que é bom de bola, assim, né? Tem as exceções, né? Mas, assim, o que eu sei mesmo é que as pessoas gostam de apreciar os esportes olímpicos, né? Os esportes mais tradicionais, mas, assim, de futebol mesmo fica aquela brincadeira aqui de rixa mais local, né? Então, é o corintiano com o palmeirense, com o São Paulino e com o santista, né? Que essa brincadeira não se exclui dentro da igreja, viu? Então, eu vou apresentar a todos aqui, e a você também, Danilo, a bola oficial, né? Sim. Para todas as edições da Copa do Mundo, é feito um estudo, e é feita ali também uma apreciação, buscando também condições e materiais aí renováveis, né? E a gente tem aí, né, já a bola oficial, né? Que é do fabricante Adidas, fazendo aí já toda a repercussão, já que em 9 de novembro de 2017, então, no ano passado, foi apresentada em Moscou. Então, todo mundo já tem, a gente já está podendo comprar, já está buscando aí, realmente, o material oficial. Ela é feita aí de uma maneira muito bacana, que envolve também o interior de São Paulo, porque uma parte da bola, uma parte da camada, ela vem da cana-de-açúcar. Olha que bacana! É, foi um trabalho de pesquisa com desenvolvimento em design para isso. Nos próximos programas, vamos trazer detalhes de como foi essa parceria, de como foi aí também ter esse empurrão com esse produto aqui, também, aqui por parte de pesquisa brasileira. A bola tem um nome oficial, Danilo. Toda a Copa, se tem um nome aí, dada, danada, o principal instrumento aí para motivar o torneio internacional. A Adidas batizou, né, depois de um concurso e buscou aí referências de Telstar. Telstar. É uma referência, também aí teve uma inspiração nas bolas das copas de 1970 e 1974. É a primeira bola do mundo, que foram as primeiras bolas do mundo a ter um chip. Então, ela tem aí um chip chamado NFC. Olha outra área aqui de tecnologia, trabalhando junto aí para o esporte também, fazer aí a sociedade de uma forma geral entender cada vez mais e deixando esse esporte mais competitivo e de uma forma aí com recurso tecnológico. Possui a capacidade de interação, sabe como? Pela via smartphone. Ah, essa Copa vai surpreender na parte também tecnológica, hein? Ela, como vocês viram, é branca, com gomos pretos, com detalhes metalizados. O logotipo da Copa de 2018 está estampado na bola. Olha que bacana, né? E todos esses detalhes também traz aí uma outra informação, porque quando a gente pensa em outras áreas aí chamadas e buscam, né, essa integração, todo mundo ali pensando, né, como fazer, como desenvolver, aí se volta à história, à memória, né? Então, quando a gente vê muitas cores nos prédios públicos, principalmente no clêmin, né, você fala, puxa, mas a Rússia é sempre assim colorida, né, como a gente tem aqui as monecas na mesa. Sim! O povo russa é tão colorida, tão pra frente, tão sorridente, né, que a gente teve uma outra impressão, que aí vem pra uma outra vertente, né, uma outra vertente que foi a do cinema e informações que eram mais rebuscadas, né, que não, que era um povo mais fechado e não é, viu? Mas com certeza. As cores estão presentes mesmo em todos os lugares. Demais, demais. Eu acho que eu não falei uma coisa que é interessantíssima. Lá na nossa comunidade nós temos vários grupos culturais, né, aliás eu tive a oportunidade de fazer parte de um por nove anos, que é o Grupo Volga, né, nós temos vários, tem o Grupo Volga, o Grupo Troika, Bala Laica, enfim, são vários, né, que tentam se organizar pra manter não só os valores que a gente aprende na igreja, mas também as danças, certo? O teatro, exposições, é super interessante, né? Esses grupos ainda existem, são fortes, né, e é engraçado que muitos desses grupos foram contatados por causa das promoções, das propagandas, né, que... publicidade de modo geral nesse período, né, e é engraçado ver vários amigos na TV, né, que são desses grupos culturais expondo e mantendo a tradição, né, mas realmente é isso, o povo russo é... ele pode parecer um povo fechado, frio, né, um povo duro, né, eu confesso, tem uns russos lá que são bem duros, né, mas a questão é assim, eles passaram por um período muito difícil nesse último século, né, nós tivemos não só duas grandes guerras, mas nós também tivemos um regime totalitário muito pesado, que perseguiu muitas pessoas, então assim, quando você não tem acesso a bens de consumo, tem essa situação de dureza, né, é de se compreender que a pessoa seja um pouco mais fechada e dura, mas o povo russo é um povo alegre, é um povo tradicional, um povo que busca sempre manter a união, e eu posso dizer com certeza, assim, a gente sempre tem um sorriso no rosto, mas é aquela história, né, sempre tem uma baba onde é dali, um vovô ou uma vovó, tem um pouco de uma cara fechada. Vamos ver mais um trecho aí de divulgação do que a gente vai ter na Copa 2018? Aí, olha as cores, esse passeio aí pelo país todo, né, lembrando, né, que vai ser abertura dia 14 de junho, e aí contará com 11 cidades, sede e 12 estádios, hein, então a gente vai ter que se programar, entender e fazer esse passeio, né, se não tiver condições de fazer tantas pesquisas, com certeza você vai buscar pelas plataformas digitais, diretamente na mídia aberta, né, vai ter lá seu horário de jornal, de programa, que vai detalhar. E aqui, sempre com essa visão, assim, para te levar também a entender que a gente precisa da história, da memória, das tradições, para a gente ter uma base também para o desenvolvimento dos projetos em arquitetura, paisagismo e conhecer, né, como grandes cidades que formam a Rússia estão trabalhando com urbanismo, com paisagismo, sempre aí preocupados com a sustenturbanidade, que é a união aí da sustentabilidade nas grandes cidades, trabalhando com áreas verdes para fazer-se a incorporação também da vida moderna. Você me disse agora há pouco, né, que é palmeirense. Eu sou palmeirense. Então, está aí já numa semana. Maravilhosa. Maravilhosa e tem mais decisões aí, né? Puxa vida, domingo é um dia, aliás, domingo é um dia sagrado, né, para a igreja, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para os palmeirenses também. Vai corresponder? Ah, mas com certeza, Deus está conosco, é a Páscoa, vamos lá. Muito bem. O que vocês têm, então, em torno do que quando a Rússia vai estar em destaque no mundo? E aqui em São Paulo, né, a gente vai ter toda a movimentação, acredito que a Vila Alpina vai ser muito visitada, com muitos detalhes desse jeito. O que se já, além dessa festa que a gente já sabe que vai ter esse mês, o que mais você acredita que vai acontecer para a região e o que vai ser aí importante como legado, né, de um grande evento e que vai ficar para a comunidade também russa? Eu não sei dizer exatamente quais são as datas em específico, mas na Vila Zelina, né, nós temos uma organização chamada Movisa, ela é de um time de um grande amigo meu, o Vítia, no caso, eles organizam vários eventos culturais voltados não para o público russo, né, o pessoal ortodoxo russo, é para todo mundo que faz parte do leste europeu, né, por isso que essa que é a beleza lá daquela região, da Vila Zelina e da Vila Alpina, né. Então esses eventos, eles promovem basicamente, são barracas, né, com comidas típicas, eles promovem eventos com danças típicas, então é super interessante, culinária, artesanato, aliás, lá é o local, se alguém quer conhecer e comprar desses artesanatos tradicionais, ali na Vila Zelina, quando tem esses eventos, né, que são as feiras, lembra, feiras culturais, feiras culturais, né, do leste europeu, né, então eu não sei dizer agora com certeza quais são as datas. Ah, mas a gente depois vai dar aqui a agenda completinha por aqui, né, detalhes dessa maneira para todo mundo ficar por dentro. Mas acontece nos domingos, são os domingos, não sei se são todos os domingos, mas fica lá perto do cemitério da Vila Alpina, especificamente perto do crematório da Vila Alpina, ali tem uma rua que eles fecham e fazem essa feira, né, que é super conhecida na região e tem gente que vem de São Paulo inteira ali para conhecer essa parte cultural nossa ali. Vamos voltar ali, ver mais imagens do Clemenin, porque a gente tem como referência, né, que essas grandes fortalezas, né, que vieram de gerações anteriores, né, elas se destacam como construções civis e que há em cada cidade histórica importante russa, né, e essas fortalezas que mais se destacam hoje e estão, assim, para a exibição e em pleno funcionamento ficam em Moscou, Rostov e Sudsdall. Perfeito, olha que maravilha, o Tecnologia é bom, né? Olha, você vê, olha, daqui a pouco a correspondente completa aqui. E essas descrições dos primeiros edifícios existentes do sítio aí onde se ergueu atualmente o grande palácio do Clemenin, que a gente vê muito na abertura de matérias, vira como uma referência, né, o que a gente tem às vezes no Brasil como Corcovado, como a gente tem também a Praça da Sé, em São Paulo, em Salvador a gente tem o Pelourinho, né, então a gente tem referências na cidade, a gente tem o Clemenin também em Moscou como uma referência. Isso é o rio Moscou, né, e esse é a frente dele em Moscou, né, do grande palácio do Clemenin, que é a residência oficial do presidente da Rússia, né. Ele certinho, eu tenho aqui já uma anotação, está localizado no coração da capital, na parte sudeste, sobre a colina de Pinar, constituindo uma parte importante daquele conjunto todo, né. Olha as cores como predomínio, né, uma coisa assim, realmente envolvente e faz com que a gente pense, é, puxa, monumentos, né, como este, esse resgate, o que a gente pode buscar mais? E com certeza, essa influência, o que vai acontecer nos Jogos em junho e julho, esse destaque para a Copa do Mundo, vai aparecer nos trabalhos, hein, arquitetônicos, paisagístico, muito em design, é só começar agora a fazer essa relação e prestar muito atenção. A gente está quase terminando aqui, eu só queria também destacar, que eu acho que é importante a gente, dentro dessa pesquisa que a gente acaba fazendo para a abertura do programa, que existe já muitas referências e nomes aí envolventes, né, que estão aí fazendo frentes de trabalhos e principalmente trazendo aí essa nova cara para a arquitetura russa. Eu tenho aqui uma declaração que eu selecionei para vocês, abre aspas, eu gosto muito da ideia de trabalhar em eventos internacionais como a Copa do Mundo, conta. Agora, sabe quem é? É o arquiteto, que eu vou pedir a nossa produção para dar uma acelerada e mostrar que é o arquiteto urbanista e design, o francês Jean-Michel Rilmont. Ele é o responsável pelo estádio, pela recuperação, está prontinho para a abertura aí dos Jogos. O primeiro a partida vai ser Rússia e Arábia Saudita pelo Grupo A, dia 14 de junho, e fica em Moscou, que é a sede do jogo de abertura e da final da Copa do Mundo. E agora eu quero que você me ajude a pronúncia certinha do estádio. Luzinique? Luzinique. Luzinique. Ó, Luzinique, esse é o estádio Luzinique, mas que muitas pessoas estão fazendo referência, né, por causa da região onde ele fica, né, que aí você traz ele um pouco mais aí próximo à área onde ele está e é conhecida, né, que é a cidade, os caras aqui, me ajudam aqui a pronunciar. Ah, Kaliningrado. Kaliningrado estádio. Kaliningrado. Kaliningrado. Kaliningrado estádio é o nome oficial aí dessa recuperação, já que essa estrutura toda passou por reformas e está prontinha aí para receber o primeiro jogo e também ser aí o palco daquela abertura, né, com cerimonial, danças, apresentações do que vir aí pela frente em cultura da Rússia. Este é o Design e Arquitetura, hein? Falei para você, totalmente especial. Vamos precisar de demais, né, informações, outras edições também para completar essa viagem. Mas eu já estou pronto, hein? Eu já buscando aqui as referências e trazendo para vocês, aqui sempre na Alte V. Danilo, queria que você deixasse aqui também as considerações aí finais, os seus recados, aproveite. Não, maravilha. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de falar para conversar com vocês aqui. É muito bom poder, no caso, representar uma comunidade que tem uma história tão bonita e tão vasta, né? Eu, antes de mais nada, também gostaria de mandar um abraço para a comunidade russa da Vila Alpina, em especial ao Bispo Dom Gregor Petrenko, aos Padres Vladimir e Constantino, que são da Igreja de Moema e da Mandaré. E também, obviamente, não podia deixar de mandar um abraço e um beijo para a minha avó, como eu falei, minha babushka Nastácia. Muito bem. E minha mãe Vera e, obviamente, a minha namorada Yasmin. Yasmin, ó. É, as mulheres bem aqui citadas, mencionadas pelo Danilo. E um abraço à Lisa Petrenko, que está aí, né, na coordenação também desta festa que vai acontecer certinho, dia. A comunidade russa da Vila Alpina, em São Paulo, convida para a festa russa. É um delicioso almoço, hein? Com culinária típica russa, diversas atrações, com danças folclóricas, canto, música. Vem da exposição de atrezanato típico russo, hein? Contato. DDD é 11-2917-1932. Vou repetir. 2-917-1932. E qual é a data? 22. 22 de abril, hein? Se organize para você também ficar por dentro já dos costumes, tradições. Entre no clima, ano de Copa do Mundo. Ah, vamos a partir, então, do Design e Arquitetura também te proporcionar esta viagem. Eu já estou com o meu alvo aqui, ó, da Copa. Ah, é? Não está muito. E nem vou mostrar porque comprei isso ontem na banca de jornal aqui próxima ao TV. Mas prometo que nas próximas edições desse especial sobre Copa do Mundo, vou até promover uma troca aí de figurinhas, tá bom? Um grande abraço e voltamos na próxima semana com Design e Arquitetura.